Julião e Basilissa, morte em 304 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, apenas que a sua morte se deu em 304 d.C. em Antioquia, Turquia ou Antinópolis, Egito. Julião e Basilissa foram um casal de esposos, mortos como mártires em Antioquia ou, mais provavelmente, em Antinópolis, no Egito, durante o reinado de Diocleciano. São venerados como santos por diferentes confissões cristãs. Segundo a tradição, Julião, que havia feito o voto de castidade, teria sido forçado por sua família a se casar com Basilissa, que também queria consagrar-se a Deus. Assim, acabaram se casando mas fizeram um acordo entre si, preservando a virgindade durante toda a vida.